Tudo a postos para o lançamento do primeiro satélite europeu a entrar na órbita de Mercúrio e a explorar a ligação entre o Sol e a Terra. A sonda Solo foi criada para fotografar e filmar o Sol de perto e ajudar os cientistas a proteger melhor o planeta dos desafios do clima espacial. Precisamos de saber muito mais sobre a forma como o Sol interage connosco na Terra e quer através da eletrónica na Terra ou dos astronautas em órbitas próximas da Terra ainda não sabemos muito sobre como o Sol realmente funciona. Com os instrumentos que temos no Solar Orbiter poderemos saber muito mais. A sonda foi concebida no final dos anos 90 mas no processo de construção surgiram vários obstáculos. Um dos principais foi encontrar uma tecnologia para garantir que os equipamentos funcionam com altas temperaturas. A Solo vai estar protegida por um grande escudo de titânio. Vamos viajar 42 milhões de quilómetros e a essa distância vamos chegar aos 600 graus. Por isso temos de nos proteger do Sol. Vamos utilizar um escudo e basicamente vamos esconder-nos atrás do escudo térmico durante os 10 anos completos da missão. Claro, temos de olhar através dele às vezes para tirar fotos. Para isso temos seis janelas. Depois de vários atrasos, a missão conjunta da NASA e da Estação Espacial Europeia deverá ser lançada do Cabo Canaveral na Flórida no próximo domingo.